É o frio de doer no osso da gente. Dói no osso. Bom dia, deputado, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos, bom dia aos deputados, ao doutor Piero já presentes. Nós vamos iniciar a sessão de hoje da nossa comissão ouvindo inicialmente o doutor Piero Menegassi que falará sobre a semana que ele é o coordenador nacional do projeto de acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e reabilitadas do Ministério Público de Trabalho. E ele falará, então, sobre a semana inclusiva e demais assuntos pertinentes que nos interessam. E inicialmente eu gostaria de agradecer, doutor Piero, a sua participação, que tem sido uma constante aqui em nossa comissão. São pessoas abnegadas, altruístas e muito interessadas nesse assunto para encorpar realmente todo um esforço que se faz em todas as esferas de governo. Sem pessoas destemidas, sem pessoas abnegadas, realmente, como eu falo, se não tem os puxadores de trem, nada sai. E V. Exª é uma delas. Lembrando a todos os amigos que estão participando dessa sessão, a semana inclusiva é um evento promovido pela Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região e também a Superintendência Regional do Trabalho. É uma ação conjunta, coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho de nosso Estado, voltado à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A realização da semana inclusiva conta com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, daqui da Alesc. A semana inclusiva é realizada desde 2015. O dia D, dia 21 de setembro, tem como objetivo principal promover e garantir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por empresas da Grande Florianópolis que se enquadram no artigo 93 da Lei Federal 8.213 de 1991, conhecida como Lei de Cotas. A realização da semana inclusiva SC 2021 pretende incentivar a convivência entre pessoas com e sem deficiência, promover uma convivência mais igualitária. A programação da semana inclusiva 2021 continua mantendo o foco principal, que é fomentar a inserção de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho em nosso Estado. O evento está programado para ocorrer entre os dias 21 e 23 de setembro deste ano e sua programação será completamente virtual, respeitando os protocolos da pandemia da Covid-19. dou as minhas boas-vindas também à deputada Marlene Fengler, que nos honra com a sua presença. Então, como eu disse aos deputados, nós vamos ouvir inicialmente o doutor Piero Menegas, que fará uma exposição sobre os assuntos que ele achar necessário relativo ao mercado de trabalho e à inserção das pessoas com deficiência. Com a palavra, doutor Piero. Muito bom dia a todas aquelas pessoas que nos acompanham. Bom dia, meus cumprimentos especiais aos integrantes, às integrantes dessa comissão. Se a gente diz o deputado Vicente Caro Preso, deputado Márcio Machado, deputada Marlene Fengler, deputada Dirce Heiderscheid. Eu peço aqui desculpa se alguém não aparece aqui no meu visor nesse momento, acho que está entrando aqui, o deputado Fernando Crele. Os meus cumprimentos. Antes de prosseguir, é só rapidamente aqui, como nós estamos em um evento aqui direcionado a pessoas com deficiência também, faço rapidamente minha auto-audiodescrição se alguém eventualmente não estiver me vendo. Então, sou um homem de pele branca, sem barba, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, e hoje, visto um terno também escuro, um blusão preto e uma camisa branca. E ao meu fundo aqui aparece um ambiente de escritório, uma parede branca e um sofá verde. Então, como eu digo, sempre fico muito feliz em poder voltar aqui à Assembleia, ainda que virtualmente, essa verdadeira casa do povo catarinense. E lamento não poder aqui estar fisicamente na Assembleia participando, em contato direto com os deputados, com as deputadas. Sempre fico muito contente em poder participar desses debates que dizem respeito à cidadania, à inclusão das pessoas. Então, agradeço também o espaço. Novamente, voltamos aqui para falar sobre a nossa Semana Inclusiva, aqui em Santa Catarina, um evento que já se tornou tradicional. Desde 2015, nós temos realizado. O evento passou aqui de uma feira de empregos, um feirão de empregos, a um verdadeiro evento multicultural, que aborda diversos temas, mas que tem o foco sempre voltado para a empregabilidade das pessoas com deficiência e também beneficiários reabilitados do INSS. Temos a convicção de que o acesso ao trabalho é a porta de entrada de uma vida digna, com mais autonomia para esses cidadãos e cidadãs, que, na verdade, são milhões de pessoas hoje no Brasil, muitos em nosso Estado também, conforme as últimas pesquisas do nosso censo demográfico. Nós temos conseguido aqui um aprimoramento nos níveis de empregabilidade, sem dúvida, graças a eventos como esse, graças ao apoio que nós recebemos de instituições como a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que, no ano passado, inclusive, aqui também nos ajudou com a sua parceria, com a própria... A Escola do Legislativo prestou um apoio muito importante para que a Semana Inclusiva fosse realizada, que aqui, penhoradamente, eu agradeço e tenho certeza que o apoio, a inclusão das pessoas com deficiência também é defendido, não apenas pelos deputados e deputadas que estão aqui, mas pelos demais integrantes da Casa. É uma causa muito relevante hoje. E esse ano nós seguimos no nosso evento, vai ser realizado em setembro, daqui nos dias 21, 22 e 23 de setembro, já em alusão ao Dia Nacional de Luta pelo Direito das Pessoas com Deficiência também. E a ideia desse evento, como nós temos dito, é aprofundar os canais de comunicação, os canais de diálogo, criar mais um canal de diálogo entre aqueles empregadores que buscam a contratação de pessoas com deficiência e aquelas pessoas que buscam a sua inserção ou até mesmo a sua reinserção no mercado de trabalho. E isso é importante, tem dado frutos muito positivos, tanto que o evento em Santa Catarina passou a ser uma referência já nacional e ele sendo realizado num ambiente virtual, ele que pese não nos permita estar fisicamente juntos, mas também traz alguns benefícios, ele potencializa o alcance do nosso evento, passa a ser transmitido para diversos lugares, diversos municípios de Santa Catarina e por aí afora também. E isso é muito importante, porque hoje nós temos em torno de, no Brasil, em torno de 53% de cumprimento da reserva de vagas para as pessoas com deficiência. E esse percentual vem aumentando bastante, como eu disse, graças a essas iniciativas, são dados que nós podemos extrair da relação anual de informações sociais. Mas ainda assim, há muito por fazer, porque hoje, também de acordo com a relação anual de informações sociais, a última divulgada pela inspeção do trabalho, as pessoas com deficiência ocupam apenas 1% das vagas formais de emprego no país. Em que pese existam pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados, capacitados, procurando vagas com qualificação para dar a sua contribuição no mercado de trabalho. É importante também ressaltar as ações também de qualificação da mão de obra e de toda ela, não apenas das pessoas com deficiência também. Como eu disse, também há pessoas com deficiência bastante qualificadas para ocupar essas vagas. Nós gostaríamos de fazer um evento presencial, mas as medidas de segurança ainda nos indicam aqui um panorama um pouquinho mais restritivo. Nesse sentido, faremos um evento virtual novamente esse ano, dia 21, 22 e 23 de setembro. E no dia 16 de setembro, faremos uma breve, que é aquele evento de sensibilização, onde conversamos com os empregadores. E esse ano também vamos buscar, na medida do que nós já havíamos feito, colocar alguns palestrantes, algumas rodas de conversa, porque é importante ressaltar que é um evento, embora ele seja organizado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Auditoria Fiscal do Trabalho, ele é formado também, talvez principalmente, pelas entidades de e para pessoas com deficiência, o que é importante, confere legitimidade ao evento, afirmando aquela noção de que as pessoas com deficiência são cidadãos e cidadãs responsáveis pelos seus destinos, tem a legitimidade para participar desse diálogo público que se faz a respeito de tudo aquilo que diga a respeito a esse grande número de cidadãos e cidadãs do país. Então, deputados e deputadas, aqui, para não me estender muito, sei que a pauta de vossas excelências é extensa, tem outros assuntos relevantes para serem tratados, e agradeço imensamente, de novo, esse espaço que é dado, e tenho certeza que a Assembleia será uma parceira, como já vem sendo, esse ano novamente, na organização do evento, aqui, por essa comissão e também todos os integrantes dessa casa, e me coloco aqui à disposição, sempre para participar dos diálogos que envolvam as pessoas com deficiência, o que se faz ainda mais importante em tempos de pandemia, os dados do Dies nos mostram que, proporcionalmente, muito mais pessoas com deficiência perderam o emprego do que pessoas sem deficiência, nesse cenário de dificuldades que nós enfrentamos em razão da pandemia, e o que torna ainda mais necessário eventos e iniciativas como essa, e o apoio da LESC, do povo catarinense, sempre é muito importante para que essas iniciativas tenham êxito, sempre com a necessária legitimidade popular dos atores sociais, discutindo ativamente os seus direitos. agradeço, então, e aqui me coloco à disposição, o Ministério Público do Trabalho também está à disposição de vossas excelências nesses temas. Muito obrigado. Com a palavra, os deputados, se quiserem fazer alguma colocação. Deputado Márcio, por favor. Obrigado, presidente, deputado, doutor Vicente Caropreso, agradecer também a presença do doutor Piero, muito, também, aos nobres colegas, deputados, deputado Fernando, deputada Marlene, deputada Dirce, primeiramente, parabenizar por esse evento tão importante, e me chamou muita atenção essa descrição que o doutor promotor se apresentou, da questão da cor branca, dos cabelos negros, curtos, que não tinha barba, e me chamou a atenção, e de fato, isso às vezes a gente passa desapercebido quando nós vamos para uma live, quando a gente vai para um debate, e tem muitas pessoas que não conseguem nos ver e apenas nos escutar. Então, me chamou a atenção, fico muito grato também por ter essa oportunidade de aprender mais, estamos toda vez aprendendo. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, por exemplo, nós sabemos que existe um auxílio para os portadores de necessidades especiais, e quando eles vão trabalhar, eles perdem esse auxílio, então como é que fica? Porque às vezes ele não vai trabalhar porque ele tem o auxílio, seja do SUA, seja, enfim, um auxílio que o governo possa ceder para ele, e ele indo trabalhar, ele perde, como é que a gente pode fazer para alterar, só para que a gente possa também trabalhar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, agradeço a sua pergunta, o seu questionamento, deputado Márcio, e é um questionamento muito importante, muito pertinente, porque ele desrespeita um aspecto muito essencial do ingresso no mercado do trabalho. Hoje, com as alterações na legislação, em especial na lei que trata da assistência social, aquela pessoa com deficiência que estava recebendo o benefício assistencial, a gente chama de BPC, o benefício de prestação continuada, se ela arruma um emprego, hoje, o benefício é apenas suspenso. Até essa alteração teve o objetivo justamente de facilitar o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, para que ela não perdesse definitivamente o benefício, e não causasse aquele receio de uma vez perdido o benefício ter que fazer todo o processo administrativo de novo, junto à assistência social, de repente uma nova perícia, com todo aquele caminho que é difícil muitas vezes para uma pessoa com deficiência. Então, a legislação mudou, hoje esse benefício é apenas suspenso, isso teve justamente o objetivo de fomentar esse ingresso no mercado de trabalho. E ainda assim, até dialogando com diversos empregadores que nós fizemos em razão do ofício, até sempre comento que no universo geral das pessoas com deficiência, relativamente muito poucas recebem o benefício de prestação continuada, até pelos requisitos legais que o benefício traz, um corte de renda, enfim, inclusive per capita inserido numa família. Mas a legislação visou exatamente isso, fomentar o ingresso através da mera suspensão do benefício. Outras alterações também ocorreram, por exemplo, possibilitando como acumular o salário do aprendiz com deficiência, aí se acumula com o benefício de prestação continuada, o que é importante também, foram alterações que foram surgindo, para justamente remover alguns possíveis entraves que pudessem existir nessa temática. Há mais algum deputado que queira se manifestar, por favor, deputada Marlene. Bom dia, presidente, deputado Vicente, demais colegas, doutor Piero, prazer tê-lo aqui novamente, dizer que esse evento na verdade já virou um, já faz parte do calendário de eventos importantes aqui em Santa Catarina e da Assembleia também, hoje é um do, talvez um dos eventos mais importantes. E a escola tem sido parceira também desse evento junto com a comissão e só dizer que a escola mais uma vez está à disposição para poder fazer essa parceria, para trabalharmos juntos, porque talvez seja realmente um dos, na prática, um dos eventos mais importantes e que mais traz resultados efetivos, né, para quem, porque junta as duas pontas, né, quem está, quem está precisando, quem está buscando o mercado de trabalho e também as empresas que buscam também pessoas com deficiência porque tem essa necessidade de preencher as cotas e às vezes por, ou pelo menos alegam que não encontram essas pessoas, então, ou profissionais aptos ou pessoas que estejam, que queiram, que estejam buscando o mercado de trabalho, eu acho que essa, esse encontro proporciona isso, né, esse evento, de juntar essas duas pontas e ter um resultado efetivo, que é o que, no final das contas, a lei busca, a lei da inclusão busca e o que todos nós também, com o nosso trabalho aqui, buscamos também. Então, é uma oportunidade ímpar, né, e sem dúvida nenhuma, a escola também vai ser parceira e a comissão aqui é uma, já é uma parceira, né, o deputado Vicente aí já é, já é um defensor dessa, né, dessa parceria, então, e todos os colegas aqui também, então, prazer vê-lo aqui de novo e certamente seremos parceiros aí com grandes resultados, o desafio do ano passado realmente foi, foi muito grande, né, de fazer esse evento virtual, mas deu muito certo e certamente esse ano já vai ter outros avanços, já, com a expertise do ano passado já vai ficar muito mais fácil e quem sabe no ano que vem já dá pra conciliar as duas coisas, fazê-lo virtual, mas também presencial, porque ainda com toda a tecnologia que nós temos disponível, mas nada é igual à presença física, né, ao olho no olho, a esse contato das pessoas, né, terem a empatia também de sentir, né, a necessidade, a importância, né, desse trabalho de vocês, principalmente, mas também desse trabalho conjunto, cada um fazendo a sua parte, é um prazer tê-lo aqui e certamente seremos parceiros desse evento importante. Mais algum deputado ou deputada que quere se manifestar? Então, eu agradeço o doutor Piero Menegassi pela sua participação, o senhor pode permanecer, mas nós temos uma, um roteiro para essa, essa sessão, dessa reunião ordinária, né, fique à vontade se quiser permanecer. Inicialmente, e agradecendo o doutor Piero, eu quero me apresentar como deveria ter me apresentado, peço escusas, mas é importante. Eu sou o presidente, deputado Vicente Caropreso, da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, tenho cabelo grisalho, tenho óculos amarelo, estou de terno azul marinho e uma gravata azul com vários tons. A partir de hoje, as reuniões da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, elas serão transmitidas com intérpretes da linguagem brasileira de sinais, Libras. Essa é mais uma ferramenta de acessibilidade que construímos junto à Diretoria de Comunicação do Parlamento Estadual para que a comunidade surda possa acompanhar todas as discussões e políticas públicas debatidas nesse colegiado. Inicialmente, o item 1 da pauta, discussão e votação da ata da reunião. Coloque em votação a ata da terceira reunião ordinária 2021, realizada 27 de abril desse ano, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. A ata está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação os que se manifestam, os que não se manifestam, permaneçam como está, aprovada. Expediente. Oficio da Associação Catarinense de Doenças Raras, que solicita o apoio da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da Alesc para a realização do 8º Fórum Catarinense de Doenças Raras, com data definida para o dia 8 de março de 2022. Recebemos, portanto, um documento pedindo apoio. e eu levo ao nosso colegiado aqui se damos o apoio institucional, se confirmamos o apoio institucional para esse evento que ocorrerá no dia 8 de março de 2022. Todos de acordo? Ok. Então, aprovado. Ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres. Coloco em discussão e votação o parecer do projeto de lei 258.3 2020 e passo a palavra nesse momento para o deputado Márcio Machado para a apresentação da matéria sobre sua relatoria. Autoria, deputado Ismael dos Santos. Por favor, deputado. Obrigado, deputado. Ratifico o cumprimento aos nobres colegas. Relatório e voto ao projeto 81.7 do corrente ano dispõe sobre o dever das locadoras de automóveis disponibilizarem veículo adaptado para condutor que seja com deficiência física ou mobilidade reduzida. no nosso estado de autoria do deputado Ismael dos Santos relatoria da minha pessoa analisando presidente os pré-requisitos e também dentro da nossa comissão de mérito eu entendo que é de interesse público sim que quanto mais a gente possa incluir as pessoas quanto mais a gente possa agregar valor na vida delas mais nós vamos ter uma sociedade melhor porque o deficiente ou com mobilidade reduzida o que acontece quando ele sai de casa ele olha um monte de obstáculos e ele tem que já tem dentro de casa um monte de coisa para fazer daí ele já está com a mobilidade de repente vai pegar o carro alugar e não tem um carro que possa servir para ele utilizar aí fica bem mais travado o sistema então por isso eu entendo que é de interesse público sim e o meu voto é pela aprovação e seguimento dos presentes autos obrigado nos termos da emenda modificativa de página 7 do processo eletrônico presidente ok o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação os que forem a favor permaneçam como está aprovado presidente eu não tenho mais nada a relatar e só só para deixar o pessoal deixar registrado que essa emenda modificativa ela só agregou na redação ela não alterou o projeto em si ela só fez uns ajustes de redação mesmo muito obrigado dando continuidade passo a relatar o PL 0258 2020 autoria do deputado Kennedy Nunes que altera a lei número 17.292 de 2017 que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência ok na realidade nós solicitamos um pedido de diligência ao projeto de lei 258 2020 que passou a ler trata-se dos autos do projeto de lei de iniciativa parlamentar acima identificado que intenta alterar pontualmente a lei 17.292 de 19 de outubro de 2017 que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para o fim para o fim de equiparar a pessoa com insuficiência renal crônica à condição de pessoa com deficiência e nesse passo assegurar a essa parcela da população em igualdade de condições o tratamento conferido às demais categorias já abrangidas pela legislação com a intenção de facilitar a compreensão da proposta legislativa transcrevo textualmente o dispositivo normativo que se pretende acrescentar ao parágrafo único do artigo quinto da lei número 17.292 de 2017 nesse termos artigo quinto parágrafo único considera-se pessoa com deficiência a inserida nas seguintes categorias item 7 deficiência orgânica crônica renal estágio 5 pessoas com transplante renal pacientes com inserida renal crônica lesão renal progressiva e reversível da função dos rins em sua fase mais avançada com identificação no código internacional de doença SID pelos números SID N18 N18.0 N18.8 N18.9 e N19 O projeto de lei foi admitido por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça páginas 4 a 10 e posteriormente remetido a essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na qual foi designado na forma regimental como relator por força do disposto no artigo 144 inciso 3 do Regimento Interno desse Poder nessa fase do processo legislativo cumpre a esse órgão fracionário analisar as proposições sobre o prisma do interesse público verificando se o projeto de lei em foco possui adequação aos termos do artigo 87 do Regimento Interno da Assembleia que estabelece os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência assim com base na norma citada deprende-se que a matéria se ajusta plenamente aos seus ditames vez que o projeto de lei estuda em estudo trata de medida para equiparar a pessoa cometida e diagnosticada com doença renal crônica em estágio 5 a condição de pessoa com deficiência para os efeitos da lei estadual 17292 de 2017 considerando superada a análise de juridicidade da matéria na instância processual da Comissão de Constituição e Justiça vislumbro com amparo no artigo 71 inciso 14 do regimento interno a necessidade de suscitar diligência à sociedade catarinense de nefrologia com o objetivo de obter manifestação técnica acerca primeiro da adequada definição de deficiência orgânica crônica renal estágio 5 bem como 2 da propriedade dos códigos da classificação internacional de doenças especificados na pretensa lei alteradora que em tese se referem a transplante renal insuficiência renal crônica lesão renal progressiva e irreversível da função dos índios em sua fase mais avançada tudo em prestígio da adequada apreciação do mérito da proposição nesse órgão fracionário então portanto é um pedido de diligência para retirar toda e qualquer dúvida a respeito desse meritório projeto ao qual sou altamente favorável só que terá que ter em suas vírgulas em seus pormenores definido pela sociedade catarinense de nefrologia todos os seus pormenores em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação os que forem a favor permaneçam como estão aprovado pedido de diligência eu coloco em aberto o parecer a manifestação dos demais deputados se quiserem fazer uso da palavra aos deputados portanto eu agradeço a participação e aviso e nós vamos ter que conversar a respeito dessa dessa desse dessa semana de inclusão porque eu tenho em mente nós fazermos nós mesmos em cada canto do estado que a gente estiver uma manifestação a respeito da inclusão das pessoas com deficiência é um pequeno projeto e uma pequena tarefa para cada um de nós que vai tocar profundamente nessa comunidade que tanto precisa de nossa atenção são gestos que nós vamos procurar fazer para valorizar o trabalho da pessoa com deficiência e valorizar todos os órgãos que fomentam esse fim e protegem a lei e protegem a cidadania então aguardem mais alguns dias o projeto estará pronto um projeto de execução apenas não é um projeto uma iniciativa legal mas é uma iniciativa que pretendo fazer com a ajuda de vossas excelências para a gente comemorar também e fazer passar efetivamente com ações essa essa semana de inclusão eu agradeço a participação de todos e nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presente reunião obrigado Obrigado.